Olá de novo! Esperamos que você esteja aproveitando a academia à toa e todos os recursos de aprendizagem que ela oferece. Neste vídeo tutorial, vamos te ensinar a como mudar o idioma da academia para português, espanhol ou inglês. Em qualquer página da academia, ao lado direito do menu superior, você encontrará um link indicando o idioma em que a plataforma está. Ao clicar neste link, será exibida uma lista com os idiomas disponíveis. ES para espanhol, PT para português ou EN para inglês. Selecione o idioma de sua preferência e pronto! Outra forma de trocar o idioma é a partir do seu perfil. No menu esquerdo do painel da academia, selecione perfil. Quando estiver no seu perfil, clique no botão editar, que aparece no canto superior direito. Há várias opções para personalizar seu perfil. Procure o campo Idioma Preferido, escolha sua preferência e depois clique no botão Salvar. Para garantir que o idioma foi alterado, você pode recarregar a página para que a alteração fique visível. Agora você já sabe como alterar o idioma da academia à toa. Caso tenha dúvidas, entre em contato com info.toamazonia.org ou assista a outros vídeos dessa série de tutoriais. Tchau! Tchau! Tchau!